Antes da reforma, fazer um apanhado rapidinho, mostrar pra vocês aqui como é que era. Antes da reforma, o cálculo da pensão por morte era feito da seguinte forma. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo desde julho de 94. Veja só, 80%. Por quê? Porque 20% dos menores eram descartados. É isso aí. Continuando aqui, um exemplo. O cidadão possuía 250 meses de recolhimento. Aqui eu digo o cidadão que morreu, certo? 250 meses de recolhimento desde julho de 94. 80% do período contributivo dele correspondia a 200 contribuições. Então, 50 das menores contribuições foram descartadas. Isso faz com que o salário aumente, porque as menores foram descartadas. O sistema somava os 200 maiores encontrados e dividia por 200, achando assim a média. Um exemplo. O cidadão que faleceu e era aposentado. O valor da aposentadoria dele era R$ 3.000. A renda da pensão, R$ 3.000, dividido entre os dependentes. Certo? Agora, vamos lá. Como ficou depois da reforma da Previdência. Vamos trabalhar com o mesmo valor de R$ 3.000,00 aqui do exemplo da regra anterior. Vejam só, pessoal, como é que ficou. Primeira redução. Os 20% das menores contribuições deixarão de ser descartados. Com isso, a média que era de R$ 3.000,00 cairá para R$ 2.700,00. É isso mesmo, pessoal. Essa simples mudança de não descartar os 20% menores salários acarretará em uma redução média de 10% de todos os benefícios. Então, veja só. De cara aqui, a pensão que seria R$ 3.000,00 já caiu para R$ 2.700,00. Segunda redução. Apurada a média, ou seja, a gente chegou a R$ 2.700,00 apurando a média de 100% dos salários do falecido. O valor do salário de benefício será de 60% desse valor, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Pessoal, quem falece e está trabalhando, que é a grande maioria, que vai deixar pensão para quem realmente precisa, para quem tem filho, geralmente não tem mais do que 20 anos de contribuição. Portanto, na maioria das vezes, o valor da pensão vai ser de 60% de R$ 2.700,00. 60% daquele valor que já foi reduzido, ou seja, de R$ 2.700,00, ela já vai cair aqui para R$ 1.620,00. Deu para entender, pessoal? Então, voltando aqui um pouquinho. Primeira coisa, apurar a média dos valores de contribuição. A média dele aqui, pela regra anterior, era R$ 3.000,00. Aqui, caiu para R$ 2.700,00, pois não descartou 20% dos menores salários. Agora, chegou nessa média, você vai ter 60% dessa média e um acréscimo de 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Raramente quem está no mercado de trabalho vai ter mais do que 20 anos de contribuição. Portanto, a maioria das pensões será 60%. Então, daquele valor de R$ 2.700,00, ele já caiu para R$ 1.620,00. É isso mesmo. Vamos à terceira redução. Tudo isso com comitante, pessoal. Encontrado os 60% do salário de benefício, a pensão será no valor de 50%, metade. É isso mesmo. Não se assuste. Metade desse valor, mais 10% por dependente. Ou seja, 50% de R$ 1.620,00 dá R$ 810,00. É isso mesmo, pessoal. Menos que o salário mínimo. Mas, em cima da hora, foi corrigido e a pensão não pode ser menor do que um salário mínimo. Portanto, salvo aí dos males o menor, essa pensão vai cair no salário mínimo. Lembrando, pela regra anterior, eram R$ 3.000,00, certo? Então, aqui, supondo que nós tenhamos dois dependentes, ou seja, a esposa e mais um filho menor, o valor da pensão será de 50%, que já é garantido, mais 10% para a esposa, mais 10% para o filho menor. Valor final da pensão, R$ 972,00, certo? Então, olha aqui, 50%, R$ 810,00, mais R$ 81,00 de 10% aqui da esposa, mais R$ 81,00 de 10% do filho. Totalizando R$ 972,00. É isso mesmo, ficou abaixo do salário mínimo e, como a regra não permite que o valor da pensão do regime geral seja abaixo do salário mínimo, vai cair no salário mínimo. É isso mesmo, uma pensão de R$ 3.000,00, pela nova regra, agora, vai ser no salário mínimo. É isso mesmo. Mas não parou por aí, a gente tem a quarta redução. Bom, a cota de 10% do dependente que falece ou completa a maioridade, no caso que a gente deu o exemplo aqui, a esposa e um filho menor, quando esse filho completar a maioridade, 21 anos, não se reverterá essa cota para a mãe. É isso mesmo, esses 10% dele também vão sair do benefício e ela vai ficar apenas com 60%. Lembrando que são 10% por dependente, para receber, então, 100% teria que ser esposa e 4 filhos, no mínimo. É isso mesmo. Fora isso, vai receber menos que 100%, sempre contando 10% por dependente. Então, vamos continuar. Quinta redução. É isso mesmo. Acumulação limitada. Pensão com aposentadoria. Pode acumular? Pode. Mas, infelizmente, vai ter mais uma redução, pois você vai ficar com um benefício de maior valor e uma porcentagem do de menor valor. Geralmente, a aposentadoria tem um valor maior. Portanto, a pensão, depois de todas aquelas reduções, ela vai ser reduzida novamente. Aqui, a regra de acumulação, bem rapidinho para vocês. Até um salário mínimo, parcela, você fica com 80% desse valor. Até dois salários mínimos, de um a dois salários mínimos, 60% desse valor. De dois a três salários mínimos, 40% do valor. De três a quatro salários mínimos, parcela de 20% deste valor. E acima de quatro salários mínimos, parcela de 10% apenas desse valor. É isso mesmo. Veja que a pensão por morte, literalmente, foi reduzida a pó. No momento em que você mais precisar, que você perdeu aí o chefe da família, vai precisar da renda para poder suprir as despesas familiares, você vai ficar com um benefício, provavelmente, reduzido ao salário mínimo. É triste isso, mas passou, está aprovado, ainda não está valendo. Vai valer a partir do momento que a reforma for promulgada e publicada, no dia seguinte a publicação. Portanto, a única solução para poder escapar dessas regras é morrer antes da reforma ser publicada. Caso contrário, vai cair nessas regras. É lógico que a gente está brincando, pessoal, mas é fato. Se morreu antes da publicação da reforma, vai ter direito a R$ 3.000. Se morrer após a reforma, vai cair no salário mínimo, nesse nosso exemplo. Lembrando que o benefício será integral em caso de morte por acidente de trabalho e doenças profissionais ou caso exista um dependente inválido ou com um deficiente intelectual, mental ou grave. Nesse caso, então, a pensão é integral, são as duas exceções. Então vamos mostrar aqui um paradoxo de três viúvas para vocês terem uma ideia como a regra é complexa e injusta por questão de detalhes. Veja só. Pedro, empregado com 20 anos de serviço e média de remunerações de R$ 2.800, falece no final de semana anterior à promulgação da reforma. É isso aí. Pelas regras atuais. Ele faleceu antes da reforma atropelado. Deixou uma viúva e um filho pequeno. A pensão será de 100% de R$ 2.800, 100% da média dele. É isso mesmo. Então, a média R$ 2.800, ele faleceu antes da reforma atropelado e vai deixar a família aí exatamente com a média salarial dele. Vamos ao segundo exemplo. Paulo, empregado com 20 anos de trabalho e média de remunerações também de R$ 2.800, falece na segunda-feira a caminho do trabalho após a promulgação da reforma. A reforma já está valendo. Atropelado também exatamente o mesmo caso. Deixe uma viúva e um filho pequeno. O benefício dele será 60% da média. É isso mesmo. Uma perda de 40% aqui caindo de R$ 2.800 para R$ 1.680. É isso aí. Mas veja aqui que a média dele ainda foi de 100% pelo fato de ter sido um acidente a caminho do trabalho. Essa é a diferença. Terceiro exemplo. João, empregado com 20 anos de serviço e média de remunerações de R$ 2.800, falece no final de semana após a promulgação da reforma. Veja aqui que não foi acidente de trabalho no trajeto para o trabalho. Também atropelado exatamente o mesmo caso, mas foi de final de semana. Ele não estava trabalhando. Deixe uma viúva e um filho pequeno. A pensão por morte, 60% de R$ 2.800, depois mais 60% desse valor, caindo para R$ 1.008. É isso mesmo. Veja a diferença. Quase um terço novamente do valor. No primeiro caso, R$ 2.800. No segundo caso, pelo fato de ter sido um acidente de trabalho e já na nova regra, perda de 40%, R$ 1.680. E aqui, o caso mais recorrente, não foi acidente de trabalho, já pelas novas regras da Previdência, R$ 1.008. É isso aí, dividido pelos dependentes. É triste. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vai ter que conviver agora com relação ao benefício de pensão por morte. Portanto, pense em fazer um pé de meia, pense em fazer uma Previdência complementar, porque, infelizmente, o benefício de pensão por morte com essa reforma praticamente acabou. É isso aí, pessoal. Conclusão. Uma pensão, no nosso exemplo, que seria de R$ 3.000, pela regra antiga, agora será de R$ 998, salário mínimo. Extremamente injusto. Novamente, a gente deixa o nosso registro, o nosso protesto, porque a gente está falando de renda familiar, né? Chefe de família ou a chefe de família que tinha um salário em média de R$ 3.000, tem despesas de uma família. Plano de saúde, escola, enfim. São despesas de uma família. A família continua aí e o salário vai ser reduzido a um terço. Como é que ficam essas despesas? Pois é, ninguém pensou nisso. É isso aí, então, pessoal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, pois é interessante que todos saibam o que está por vir. Ninguém sabe a hora da morte. Portanto, para não ser pego de surpresa, o interessante é que esse vídeo seja compartilhado com todo mundo, para que todo mundo esteja ciente, infelizmente, dessas novas regras. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.